Eu sei que eu demorei um pouco para assistir Ferrari, o novo filme do diretor Michael Mann. Eu estava dando preferência aos filmes indicados ao Oscar, e por incrível que pareça, Ferrari não recebeu nenhuma indicação a esse prêmio da academia. Por um lado, isso não é tão surpreendente, pensando que o Michael Mann não tem um histórico tão favorável no Oscar. Por exemplo, Fogo contra Fogo, um dos melhores filmes policiais já feitos, sequer foi indicado, nem que fosse na categoria, sei lá, melhor cena do Al Patino, doidão, perdendo a paciência. Seria uma categoria bem divertida, aliás. Mas o que me surpreende é que Ferrari bate um checklist perfeitinho de qualidades que o Oscar adora. Ou seja, é uma cinebiografia com o protagonista imitando os trejeitos caricatos de uma figura histórica, que surge aqui transformada por um trabalho bem perceptivo de maquiagem. É um retrato de um homem obcecado com seu propósito na vida, com seu trabalho, e que ilustra os danos colaterais que ele vai deixando pelo caminho, as suas relações quebradas, seus dramas familiares e por aí em diante. Mas, na verdade, eu achei Ferrari bem melhor do que a encomenda. Você imagina um filme desse tipo e automaticamente vem aquela preguicinha de encontrar um trabalho ou pretencioso demais, ou então feito no automático, sem muita inspiração por trás. Só que o Michael Mann é um diretor muito mais versátil e habilidoso do que tantos outros diretores que costumam pegar esse tipo de material. Ferrari é um filme que se move com bastante velocidade, mas também com muita precisão. Aqui as cenas vão construindo uma relação de causa e efeito que impulsiona a narrativa para frente, sem deixar os alicerces da trama pelo caminho, né? Os personagens que vão provocando um efeito no protagonista, alterando ou não as suas ações. Todos eles contribuem o suficiente para a história que está sendo contada, sem que pareçam superficiais demais, ou arrastados demais, aprofundados desnecessariamente, já que o filme entende muito bem o momento específico da vida do protagonista, que é o foco aqui. Nesse sentido, a essência do filme está na relação entre o Enzo e a sua esposa Laura, interpretada com uma acidez bem deliciosa pela Penélope Cruz, em mais uma atuação completamente ignorada nas categorias femininas do Oscar, para variar. Mas, enfim, eu gosto que o Enzo e a Laura comandam a trama quase como se fossem rivais numa pista de corrida, onde, a cada momento, um parece que está na frente do outro e eles passam boa parte do filme se ultrapassando, mas, de um jeito ou de outro, seguindo juntos em direção ao pódio, numa bela metáfora de um casamento que enfrentam os buracos na pista aí, mas não tira o pé do acelerador. Isso acontece também porque a gente assiste aqui pessoas que são tremendamente obstinadas, passionais, né? Aquele sangue quente italiano que explode, muitas vezes, de forma quase caricatural. Quase. Porque eu até acho que é compreensível que muita gente se incomode com o retrato meio exagerado e os sotaques carregados de atores que, obviamente, não são italianos. Mas, sei lá, eu gostei porque existe uma parte do Michael Mann que parece não se levar tão a sério aqui. E isso inclui não só o elenco se entregando para essas atuações mais estilizadas, até um pouco estereotípicas, né, mas principalmente no quanto o diretor trabalha para que o filme seja simplesmente engraçado. O humor é uma das coisas mais legais aqui em Ferrari porque ele surge de uma postura sempre muito seca e muito direta do Enzo, no jeito como ele lida com as pessoas ao redor, seja ignorando os pedidos de emprego do personagem do Gabriel Leone ou admitindo a traição para a esposa sem tentar, por um segundo, esconder ou justificar suas ações. Um parêntese aqui, né, que legal ver um ator brasileiro participando do filme de um diretor tão emblemático e eu sempre acho isso bacana, não porque um filme americano tenha mais valor que um filme brasileiro, mas porque eu acho que a gente tem talento de sobra para que os nossos atores sejam internacionais, né. Trabalhem tanto aqui quanto em qualquer outro lugar do mundo e eu fico feliz demais pelo Gabriel Leone e eu espero que ele siga conseguindo projetos de todo tipo em todo lugar. Bom, mas com esse humor o filme ganha uma leveza, né, ele traz uma espécie de entretenimento direto que honestamente faz muita falta em cinebiografias. Muitas delas seriam bem menos pedantes se permitissem que a gente desse risada entre os momentos obrigatórios dramáticos da história. Aliás, o peso do drama aqui fica ainda maior justamente porque o humor vinha desarmando a gente ao longo das cenas anteriores e eu gosto muito como o Michael Mann estabelece um paralelo visual e temático entre o estilo de vida tão perigoso que esses pilotos enfrentam e o perigo também inerente da guerra. Antes da corrida, por exemplo, a gente vê esses pilotos deixando cartas de despedida para suas esposas, não tão diferentes assim dos soldados que partem para o campo de batalha e que provavelmente não vão voltar para casa também. E esse recorte fica ainda mais perceptível quando você pensa a época em que o filme retrata, né, poucos anos ou poucas décadas após o fim da Segunda Guerra Mundial. Da mesma forma, quando os acidentes acontecem, eles são registrados pela câmera com o mesmo grau de violência de uma guerra. Numa batida, né, os corpos saem voando dos carros como se eles fossem lançados pela explosão de uma mina terrestre e depois, quando eles caem no chão, o que a gente encontra é um resultado tão grotesco e mutilado quanto a gente veria numa batalha de verdade. E aí, completando tudo isso, o jeito como o Michael Mann filma as cenas de corrida também é muito intenso, né, aquela câmera quase lambendo o asfalto ali, devorando o chão que some debaixo dos carros absurdamente velozes. Mas eu acho que o diretor não se entrega para um fetiche das corridas, não. Elas não estão lá como um fim em si mesmas, né, mas como um amparo para o que elas significam para o personagem principal. Diferente até de filmes de carro como o Ford vs Ferrari, do James Mangold, ou mesmo o Rush, dirigido pelo Ron Howard, e que eu acho até um filme mais satisfatório pensando na direção desse tipo de cena e no quanto elas fazem parte do espetáculo também. Já aqui em Ferrari, o Michael Mann procura uma relação mais espiritual entre as corridas e a paixão que impulsiona o Enzo Ferrari. Tem aquela frase dele que sintetiza perfeitamente os seus ideais. Enquanto a Jaguar participa das corridas para poder vender carros, a Ferrari vende carros para poder correr, e eu acho que existe uma qualidade bem artística que o Enzo encontra nesse universo automotivo, né, que poderia ser desprovido de beleza, de humanidade. Afinal, um carro é uma máquina que funciona de forma calculada, de forma precisa, fria, mecanizada, né. Mas a obsessão de alguns seres humanos com essas criações que surgiram só para resolver uma necessidade de transporte acabou criando algo muito diferente. Até eu, que estou longe de ser um entusiasta de carros, eu realmente não sou, reconheço que o som de uma Ferrari possui uma qualidade melodiosa, né, como se o carro não fosse só uma máquina, mas até mesmo uma criatura viva aí que vai embora cantando, né, pelo seu caminho mundo afora. Com isso em mente, eu adoro como o Enzo quebra essa separação artificial entre forma e função, como se elas fossem sempre opostas, né, dizendo que as criações que funcionam melhor sempre são as mais bonitas também. E a gente vê isso demais nos carros meticulosamente projetados para ter uma performance melhor, que se tornam figuras cada vez mais orgânicas, né, de linhas mais fluídas, de curvas mais atraentes. Eu vejo isso também nos instrumentos musicais, que também possuem um design tão eficiente quanto simplesmente lindo de se admirar, né. Mas eu tenho viés porque eu sou violoncelista. Aliás, é bacana como o Michael Mann usa esses dois aspectos, música e espiritualidade, como ferramentas narrativas importantes. Num determinado momento, os personagens assistem a uma ópera e a música de fundo vira um gatilho para as várias memórias de traumas e questões não resolvidas de vários deles, numa passagem que dispensa os diálogos e se permite trazer essa reflexão visual que é muito mais sentida pela gente do que explicada pelo filme. E daí, num outro momento, a relação espiritual entre essas pessoas e os seus carros se revela numa montagem paralela, que mostra um teste de velocidade sendo conduzido ao mesmo tempo em que uma santa ceia na igreja, né, que tem um significado religioso de expiação dos pecados e recomeço de uma vida purificada. E isso é algo que o Enzo parece precisar fazer com frequência, né, pensando na trilha de tragédias que ele deixa pra trás devido a sua paixão por um esporte tão belo, mas tão letal. No fim, é bonito demais como o resgate emocional, financeiro e até psicológico do personagem aconteça por uma intervenção tão forte da Laura, amarrando muito bem essa jornada de cumplicidade entre eles. Independente do quanto eles se perderam nesse caminho, eles acabam se encontrando e se comunicando numa troca de olhares bem perfurante, né, mas completamente verdadeira. Enfim, eu achei que é um filmão daqueles que restauram a nossa boa vontade com esse gênero da cinebiografia que domina tantas produções do cinema, mas quando vale a pena a gente tem que reconhecer mesmo e se deixar levar, né, e Ferrari faz isso muito bem. Mas diz aí nos comentários o que você achou de Ferrari e do Michael Mann, vamos continuar a discussão, se gostou do vídeo não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.